Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula vou estar falando um pouco sobre a viewport do cinema 4D. O que vai ser a viewport? A viewport seria o mundo onde iremos realizar todos os nossos projetos. Quando você clica para abrir o programa, aparece essa janela retangular aqui, perspectiva, que é onde iremos realizar todos os nossos projetos aqui. Iremos inserir os objetos, iremos fazer splines, deformadores, moduladores, vamos fazer renderizações, animações, enfim. Praticamente tudo aqui na viewport. A viewport também existe mais ou menos três tipos de telas, de janelas. Você vai clicar nessa janelinha aqui, esse ícone aqui, do lado superior direito, e vai abrir quatro tipos de janelas. A perspectiva, que é onde nós estamos, vocês podem ver que a janela que a gente selecionar fica com contorno branco, top, que é vista de cima, right, à direita, e front, de frente. Vou clicar aqui de novo em cima, para mostrar, com uma figura que eu vou clicar aqui, nessa primitiva, para ter uma visualização um pouquinho mais fácil, tá? E vamos clicar novamente aqui, na tela. Vocês podem ver aqui, que o objeto, ele está na perspectiva, nesse aqui, na vista de cima, do topo, né? Aqui embaixo, a vista é a direita, e essa aqui, é a vista de frente. São quatro tipos de visualizações. Ah, mas professora, posso ter mais visualizações sem ser essas quatro? Sim, tem outros tipos também. E você pode perceber, através do menu aqui, de vistas, nas câmeras, que tem esquerda, direita, frente, atrás, em cima, embaixo, e mais uma, outros tipos também. Se eu quisesse mudar de direita para a esquerda, poderia? Sim, poderia. Você vir clá-lo aqui na câmera, e clicaria à esquerda. Aqui, você pode ver que o objeto, tem uma visualização, do lado esquerdo, certo? Vamos voltar para o direito, a visualização é outra, certo? Se eu aumentar muito aqui, como é que eu faço para voltar na posição inicial que estava antes? Então, eu venho aqui no display, em view, né? View, frame, default. Pronto, ele volta ao que estava antes. E os outros também, a mesma coisa. Certo, pessoal? Se eu clicar... Aqui está selecionado o top. Se eu clicar com o botão do meio do mouse aqui, o que gira, em cima, vai aparecer a tela do top. Certo? Clica novamente, aparece os quatro. Certo? E aqui, voltando na perspectiva novamente, aparece a tela default, que nós temos no programa do Cinema 4D. Na viewport, tem esse pequeno menu aqui em cima, que também são algumas outras opções do viewport. A vista, que é onde você vai poder fazer o seu default, né? E as câmeras, que eu falei agora, de esquerda, direita, frente, atrás, né? O tipo de opções, que são outros tipos de programas que tem. Os filtros, que eu vou estar explicando. Eu até posso explicar agora, né? E... Vamos fazer rapidinho aqui, então. Vocês podem ver que o objeto aqui, se figura, ela se baseia em quatro eixos. A medida que você vai fazer os programas depois, vai ficar um pouco incômodo, porque, às vezes, a setinha pode estar até atrapalhando. Então, você pode optar nos filtros aqui, e tirar as setas, certo? Não vai aparecer. Então, é as axes, né? E, quando você quiser voltar novamente, você clica aqui, ela aparece novamente. Isso aqui é um tipo de opçãozinha que você pode estar ajudando muito, quando você for modelar ou texturizar um objeto, no caso. Aqui embaixo, são as posições. Zero para o x, por exemplo. Zero para o y, e zero para o z. É o nosso ponto inicial. Por que o zero, zero, zero é o ponto inicial? Porque, se você quiser fazer alguma coisa, o objeto andar, ou se mover, ele vai estar praticamente bem no nível aqui, certo? E vai ficar mais fácil você ter um parâmetro de que o zero é a base de tudo aqui. Quando você movimenta o x, para cá, ele fica negativo. Para cá, positivo. A mesma coisa você faz com o y, para cima, positivo. Para baixo, negativo. E a profundidade com o z, para frente, positivo. Para trás, negativo. Essa, por exemplo, é a viewport, certo? Aqui, que nós iremos praticamente realizar todos os tipos de trabalho. À medida que eu vou lembrando de mais coisas da viewport, eu vou estar falando nas futuras aulas como complemento dessa daqui. Mas, praticamente, o básico da viewport é essa aqui, tá bom, pessoal? É esse retângulo principal aqui, default. Lembrando que você vai trabalhar sempre com coordenadas x, y e z. Ok? Até a próxima, então, turma.